E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu for Já iniciei a transmissão aqui Quando eu for Tu olha, tu pega o celular Aí tu bota algum aqui Tá Pra dar uma vida aqui E aí E aí E aí E aí Boa tarde pessoal, não sei se tem alguém já online, mas quem for chegando, chegue-se, aproxigue-se, e já já a gente começa a nossa aula, estou dando só o tempo inicial para a galera chegar, tá? Boa tarde, bem-vindos, boa tarde Edna. Hoje a nossa, espero que, última aula de reino animal, espero que você tenha tempo de concluir com a data toda, se não der, amanhã a gente conclui, é aí um pedacinho que faltar, tá certo? Como eu prometi, terminando, a gente já começa o programa de saúde, nosso último módulo de Biologia 2, aqui no VC, tá? Então, nosso conteúdo de reino animal termina hoje, espero, se não amanhã a gente conclui o pedacinho que faltar, e na subsequente, a gente vai para o programa de saúde, tratar doenças, a gente vê terminologias, primeiro para a gente se afeiçoar, algumas expressões que são utilizadas, e depois a gente entra, definitivamente, para falar sobre doença bacteriana, de verme, de vírus e de protozoário, esses quatro grupos que causam doenças, tá certo? Já, já, em instantes, a gente começa, só aquele tempo, para o pessoal chegando. Lembrando, claro, sempre, e vocês sabem disso, nossa aula, em todo caso, fica aqui gravada, né, no canal do YouTube, está disponível para vocês. Então, em qualquer momento, vocês podem entrar aqui, dar uma olhadinha e assistir a nossa aula novamente, tá? Acho que, como já passou da hora um pouquinho, eu vou começar a nossa aula. Aí, quem for adentrando, pega de onde tiver, e depois pode voltar, ou então, na live, pode voltar mesmo, e pega do começo, né? É, tudinho. Então, bora lá, pessoal. A gente tratou, até agora, de invertebrados, tá? Ele, primeiro grupo, aquele é a primeira parte dos animais, que tem ali, oito filhos, porifra, quindidária, plateumente, nemateumente, artrópoda, anélida e echinoltermata, tá? Eu espero que não tenha esquecido nenhum. Então, oito grupos, de, oito filhos dos animais, que a gente caracterizou de acordo com suas características próprias, né, e juntou pelo fato de eles não terem coluna vertebral e crânio, tá? Coluna vertebral e crânio. Então, eles fazem parte do grupo que a gente chama de invertebrados, tá? Não é bem grupo em si, a gente só, é uma denominação genérica, tá? Mas, a gente chama desse, vamos dizer que é um grupo, ou esse, as características em comum entre eles, é que eles são invertebrados, tá? Porifra, até echinoltermata, e a gente viu todas elas que tem aí disponível no nosso canal do YouTube do Vestibular Cidadão, tá? Pra vocês virem, caso não tenham visto. É, bora lá. E agora, a gente tá vendo, vai entrar nos animais, vejam, gente, é cordata, animais de reino animal no geral, e cordata em específico. Não é um assunto recorrente, não é nem. Então, eu tô dando aqui a vocês, a gente vai pincelar as principais características, e a gente não vai adentrar muito, porque vai ser uma perda de tempo que a gente pode investir em programa de saúde, tá? Então, por isso, eu vou fazer de forma sintética, porque não é algo recorrente, é muito baixa a probabilidade de que caia uma questão sobre reino animal, mas, precisamente, cordata no Enem, tá? Vejam só. Aí, eu vou explicar a vocês uma questão aqui, baseada nesse... Essa filogenica que a gente sempre viu. Eu disse a vocês, de porífera, como vocês estão vendo aqui, até equinodermata, os equinodermos são os invertebrados. Invertebrados, tá? Os animais, invertebrados. Tudo aí, beleza. Não é um grupo, mas aí é uma característica, é que os une, tá? Cada um, um filo diferente. Cordados. É um outro filo. Cordados não significa vertebrados, tá? É porque eu falei a vocês, e a porífera e a equinodermata são invertebrados, que cordata é o único filo vertebrado. Não, nem todos dentro deles são vertebrados. A gente tem um grupo aí de M cordados, e a gente não vai tratar dele. Ele é menos ainda que tem pouquíssima relevância, tá? Então, dentro dos cordados, esse último grupo aqui que vocês estão vendo, e que a gente viu essa filogenia várias vezes, tem uns grupos, três precisamente, que a gente vai tratar sobre eles. dois, não em tanta relevância, mas tem uma certa relevância, em importância a gente vê, e os vertebrados, que é o que interessa, tá? Então, a gente tem os oito grupos de invertebrados. Dentro dos cordados, a gente tem dentro dele alguns M cordados, tá? Que a gente não vai estudar. E, além deles, a gente tem dois grupos. Uma importância média, e um grupo maior, que são os vertebrados, de fato, e estão dentro dos cordados, que a gente vai... e interessa a gente, tá? Tudo bem? Então, a gente vai tratar. É por aí que nossa aula começa, tá? Características básicas dos vertebrados. São triblásticos, tem eles três folhas embrionárias, ecto, meso e endoderma. São celomados, tem a cavidade celomática lá no período embrionário, e dentro de um celoma, tem um celoma, uma cavidade que é preenchida, e que é revestida plenamente por mesoderme. São deuterostômio, ou seja, o blastopro, lá na fase embrionária, da origem ao quê? Ao ânus, tá? O que mais? E simetria bilateral, tá? Todos os animais cordados, vertebrados, nós, inclusive, estamos em simetria bilateral, tá? Tudo bem? Tribal, salomado, deuterostômio, em simetria bilateral. Inclusive, o deuterostômio é a característica... e nos aproxima dos ectodermatos, das estrelas do mar. Lá na aula de ectodermatos, eu disse isso a vocês, que essa característica de ser deuterostômio nos aproxima das estrelas do mar, ou nos aproxima de nós, tá? Essa é a característica de que o blastopro, na fase embrionária, dá origem ao ânus. Tudo bem? Bora lá, gente. Características essenciais e exclusivas dos cordados. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fenda farínges e cauda musculosa pós-anal. A gente vai ver o que é cada uma delas. Não são nomes estranhos, mas a gente vai ver. São características essenciais que vocês perceberem, vocês terem em mente, tá? Guardarem aí no coração, porque é essencial saber que um cordado tem notocorda, saber o que é uma notocorda, tem uma fenda farígia. A gente, o ser humano, tem fenda faríngia, a gente vai ver isso tudo, tá? Aí eu vou tratar um por um, certo? Então, a gente trata aqui, tem esse animal aqui, que a gente chama de animal modelo. Esse aqui, que é muito parecido com o anfeuxo. É um animal que eu vou tratar mais pra frente. Mas ele é um organismo modelo pra gente determinar. Pra gente usar como modelo de fato, sabe? É ali que eu pego e vou determinando o que é e onde é cada coisa. Mas, os outros animais, isso vale pros outros animais também. Os outros cordados, tá? Que a gente tá falando desse grupo. Tudo bem? Alguma dúvida tem aqui? Não? Bora lá! Começando das quatro características, a gente vai começar pela notocorda. O que é a notocorda? É responsável pelo sustentamento do corpo do embrião. Se a gente fosse pensar pra facilitar a nossa vida, seria o que daria origem à nossa coluna vertebral. Mas não é, tá? Ela ocupa o espaço que, no futuro, quando esse organismo se desenvolver, vai ser a coluna vertebral. No momento, é a estrutura na fase embrionária que dá sustentamento ao corpo do embrião. Sustenta ele. Mantém ele de pé. Ele não faz com que ele seja uma molenga, meio borracha. Sustenta, mantém ele ereto. É um notocorda. Seria, não é, não entenda, não leve pra frente essa expressão. Mas pra facilitar, seria uma espécie de coluna vertebral, tá? Certo? Na maioria dos casos... Na maioria não, é de sempre. Como é uma estrutura bem embrionária, ele faz parte do período embrionário. E não faz parte... Hoje, eu, por exemplo, não tenho notocorda, tá? Tenho ruim a coluna vertebral aqui nos trincos. Ou mais ou menos, né? Como deveria ser nos trincos. Mas tá aqui. É o que permite que eu seja ereto. Mas, o que dava sustento na fase embrionária era a notocorda. E é uma estrutura que deriva da mesoderme, tá? Então, notocorda nada mais é do que essa estrutura aqui, ó. Em verde. Dá sustento ao embrião. Tudo bem? Tubo nervoso central. Tubo nervoso central... Dorsal, perdão. Se é dorsal, tá no dorso, nas costas, na parte de trás. Se a gente fosse pensar assim, trás, aqui no embrião, tá? É na parte dorsal. Na parte ventral, na parte do ventre, na parte dorsal, na parte das costas. Associei mais ou menos por aí, tá? É a partir dessa estrutura, desse tubo nervoso dorsal, é que surge aí o sistema nervoso, tá? É a partir dele aí que o nosso sistema nervoso vai se desenvolvendo. Tudo bem? Então, a gente tem a notocorda e o tubo nervoso dorsal. Porque é no dorso e tá responsável e tá relacionado ao sistema nervoso, tá? E é relacionado a ectoderma, tá? Lembra quando eu disse, lá no começo da aula de renda animal, que dos três folhetos, ecto, meso e índo, o ecto é responsável por tudo que eu posso tocar mais o sistema nervoso? Aí, tá? Ectoderma, ele tá relacionado à formação do sistema nervoso também, tá? Além da parte externa, o que a gente pode tocar, a pele e os seus anexos. Aqui só me encrochou, tá? Edna falou que tem um som de cachorro alto no fundo. Tem um cachorro que parou, latindo. Eu acho que já parou, não sei? Aqui eu não tô ouvindo mais nada. Então, acho que já foi, né? É, eu acredito que sim. Eu mesmo tô ouvindo aqui, não. Se não for, não sei de onde é. Se não for algum som, não é daqui. É, boa tarde, então. Tudo certinho? É, pois bem. Nota corda, tubo nervoso dorsal. Certo? Terceira característica são as fendas faríngeas, tá? E estão localizadas na parte lateral da faringe. Nos organismos aquáticos, eles formam as brânquias, que vai facilitar o processo de respiração. E faz parte do sistema reprodutor desses animais aquáticos, tá? E no ser humano, nos terrestres, no geral, vai ser, vai desaparecer. Mas faz parte da fase embrionária, tá lá. Essas características que eu tô falando são embrionárias, tá? Nota corda, tubo nervoso dorsal, enfim, das faringes, faz parte da fase embrionária. Em alguns permanece, em outros não permanece, tá? Nota corda, não permanece. Tubo nervoso dorsal, evolui da local, evolui, entre aspas. E é substituído, forma outro sistema, no caso do nosso sistema nervoso. E as fendas faringes originarão as brânquias. E no caso dos animais terrestres, como nós, desaparecem. Tá? Tá? Certo? Tudo bem? Terceira característica. Então, olha, a gente já viu nota corda, já viu tubo nervoso dorsal e fendas branquiais, ou fendas faringes. Mesma coisa, tá? Eu utilizei o termo fendas faringes, aqui fendas branquiais. Aqui, ó, fendas faringes ou branquiais, tá? Mesma coisa. E uma cauda pós-anal. A última característica que a gente vai tratar, uma cauda pós-anal. Uma cauda musculosa depois do ânus, né? Então, o organismo, por ser os cordados, por terem, na verdade, um sistema nervoso completo, ele tem boca e tem ânus. Às vezes o ânus vai ser uma cloaca, mas eu vou falar disso mais pra frente. Mas tem esse ânus, tá? Sistema nervoso completo. E depois do ânus, eu tenho uma cauda anal, tá? Ou pós-anal, perdão. Então, aqui eu tenho uma região anal e tem uma cauda pós-anal, depois do ânus. Certo? Tudo bem? Então, são quatro características exclusivas dos cordados que a gente precisa ter em mente. Tudo bem? Classificação. Como eu falei com vocês, dentro dos cordados, esse último filo que a gente tá vendo, eu tenho aqui M cordados, um grupo que a gente não vai ver, são alguns outros organismos aí. Cai muito menos. Então, eu não vou dar atenção nisso a vocês, não vou focar nisso. Mas tem outros três grupos dentro dos cordados que a gente precisa ver em um especial. O urocordato, cefalocordata e os vertebrados. E os vertebrados, ele vai ser o nosso foco, tá? Então, a gente vai tratar um pouquinho de urocordata, o cefalocordata e vai tratar um pouco sobre os vertebrados, de fato. Tá? O que tem coluna vertebral, tem crânio. Desenvolveram isso ao longo da história evolutiva. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Davidson. Bora lá, gente. O primeiro organismo, e não parece um animal, lembra até um porífero, né? Se você forçar um pouquinho assim, o formato lembra um porífero. Mas veja, olha como ele é bonitinho. Pequenininho e é bonitinho. Ele tem um sifão inalante e um exalante por onde circula a água. Então, olha aqui, na imagem ilustrativa, eu tenho aqui a entrada de água. Tem todo um processo aqui de troca gasosa, de absorção, de extreção e a saída. O sifão exalante. Sifão inalante. A boca, digamos, não é boca não, tá, gente? Mas a gente chama de... Essa estrutura aqui, a gente chama de sifão. É a entrada. Mais pra frente a gente vai ter a boca, mais internamente. Mas isso aqui é o sifão inalante. É por onde entra a água. E o sifão exalante. Por onde essa água sai. Com as sujeiras, com CO2, com excretas, tá? Então, são organismos césseis. Tá vendo? Nem todos os vertebrados são. Não é porque tá mais próximo da gente que é necessariamente nadante. Nada do tipo é terrestre. Não. Tem esses animais aqui que são césseis. São bem tônicos. Vivem no fundo do mar. Notocorda. Apenas na fase larval. Na cauda. Então, tem uma estrutura aí da notocorda que faz aquele sustento embrionário na fase inicial da vida, na larva. Possui um corpo coberto por uma túnica protetora. Então, observe a gente. O animal, os órgãos, coração, a estrutura toda é essa aqui interna. Fendas branquiais, a boca, coração. Ó, tá tudo por aqui. O estômago. Tudo interno. E ao redor deles, eles têm uma túnica. Uma túnica. Inclusive, eles muitas vezes são chamados de tunicados. Por quê? Porque eles têm uma túnica. Tá? Ouroacordata. Também é aceito. É dito. Tá? Então, eles têm uma túnica que eu revesto. Alimento de planta. Plantão que é filtrado nas fendas branquiais. Tudo bem? É um animal simples. Muitas vezes a gente não sabe. E se a gente souber, quando a gente olha, se a gente pudesse ver no mar de alguma forma, ou em algum vídeo, a gente dizia. É não. É uma planta. Só sendo. Coloridinho. Parado. Céssio. É uma planta. Mas não. É um animal. Tá? Não é vertebrado. Mas é cordato. E tem aquelas quatro características que eu pontei no início de vocês. Na autocorda. Fendas. Fendas. Faríngias. E assim por diante. Tá? Céfalo cordato. Todo mundo está entendendo até aqui, gente. Vocês que estão assistindo a minha live. Olhem aqui. Botem aqui no chat. Estão entendendo até agora. Basicamente, a gente falou de algumas características básicas e de um grupo. Os urocordados. Ou os tunicados. Porque eles têm uma túnica. Todo mundo está entendendo? Sim. Botem em sim. Se tiverem tudo bem. Dúvidas. Me apontem. Tá? Mas, de grosso modo, é isso. Tá? Essas características aí básicas. Básicas desses organismos. Bora lá. O céfalo cordado. Qual é o céfalo cordado? São animais que a notocorda se estende da região da cauda até a região anterior. Ou seja, ele tem uma notocorda que perpassa todo o organismo. Vocês estão vendo aqui, ó. Perpassa todo o organismo. Da região anterior até a região posterior. Eles têm uma fenda faríngea. Essa região aqui é da fenda faríngea. Que filtra o alimento e faz parte do processo de alimentação e respiração. Tá bem. Tá? Fez parte aí desse organismo. Normalmente, esse organismo, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Eles vivem em filtrar... Ou... Meio que dentro do solo da areia. Tá? Da areia do mar. Vivendo o mar. Tá? São organismos marinhos. Tanto o... Ourocordata. O nome desse animal aqui. Eu me esqueci de apontar pra vocês. É uma acília. Vem aqui no slide, mas eu não disse. É uma acília. Tá? Então, esses organismos aqui. São organismos marinhos. Tá? Esses organismos aqui também. Esse anfioxo. Parece um peixinho. Não é peixe. Tá? Minhas comparações pra vocês entenderem. Mas não necessariamente reflete a raio unidade. Nem a classificação biológica. Mas é um anfioxo. Parece um peixinho. Assim, se você... Eita! É uma piaba. É um... Mamamida 2. Aquele... A gente me dá infância. Mas não é. É... É um anfioxo. Tá? É um exemplo dos céfalos cordados. Não tem coluna vertebral. Não tem crânio. Tá? É... Tem fendas branquiais. E filtra. Aí. O... O alimento. A respiração. E ele se alimenta dessa forma. Tá? Tudo bem. E aí. Eu chego no principal. No que vai mais interessar a vocês. E a mim também. Eles são mais bonitinhos. E que a gente conhece melhor. São organismos com peixes, pássaros, sapos, macacos, preguiça e o ser humano, né? No geral. Cobras, serpentes no geral. Tamanduá, tartaruga. E assim vai. São muitos, gente. São muitos vertebrados. Claro. Não é o maior grupo. A gente viu lá atrás que tem os artrópodes. Tem artrópode. Isso é o dedéu. Mas dos cordados, vertebrados é o maior grupo. Tá? É a maior classe que tem. Certo? E é o mais conhecido. Né? Um dos mais conhecidos. Se não o mais. Do reino animal. E todo mundo aqui tem um peixe em casa. Nem que seja pra comer. Tem um pássaro aí numa planta da sua casa. Tem um sapo no seu quintal. Ou próximo ao lago. Se você mora próximo ao lago. Tem uma... Sei lá. Um cachorro. Um gato. Um periquito. Um papagaio. Na sua casa. Você tem alguma espécie aí dessas. Então são todos. Vertebrados. Tá? Tudo bem? Vamos para as características mais biológicas. Notocorda. Lembra da notocorda? Aquela coluna vertebral primitiva. Não é uma coluna vertebral do embrião. É uma estrutura à parte. Uma estrutura à parte. Que cumpre aquela função. Depois é substituída pela coluna. Tá? Mas a notocorda é na fase embrionária. E é substituída pela coluna vertebral. Como eu disse a vocês, né? E não é que dá origem à coluna. Ela é substituída por ela. Tá? Como eu já apontei. Possui um endoesqueleto. Um esqueleto interno. Um crânio. Uma coluna vertebral. Óssios. Tá? E esse esqueleto interno. Esse endoesqueleto. Pode ser ósse. Ou pode ser cartelaginoso. A gente tem peixes cartelaginosos. Tubarão. Tubarão é um peixe. Um peixe cartelaginoso. Tá? É... Poxa. Esse é o nome daquele animal. Raia. Uma raia. É um peixe cartelaginoso. Tá? E os peixes ósseos são os outros. Um atum. Um... Sei lá. Fugiu o nome dos peixes agora todos. Tá? Mas todos os peixes que vocês podem imaginar aí. Mamãe dá dois. Peixe pequenininho. Uma sardinha. Enfim. Uma corvina. Esses peixes que a gente é acostumado a comer. Esses animais são peixes ósseos. Inclusive a gente tem uma espinha, né? Muitas vezes quando a gente vai comer lá o peixe. Tem trabalho. Uns tem mais espinhas. Outros tem menos. Mas tem ossos. Tá? É... Os tubarões. As raias. Não. São peixes cartelaginosos. Tá? Até aqui alguma dúvida pessoal? Vertebrados. Boa dúvida. Pelo que eu tô vendo. Não, não é? Bora simbora. Classificação dos... Vertebrados. Então os vertebrados, gente, incluem cinco grupos. Peixes. Amfíbios. Répteis. Aves e mamíferos. Todos eles a gente tá afeiçoado. E todo mundo conhece. Peixe. Todo mundo conhece peixe. Tubarão. Raia. É... Todo tipo de peixe. Atum. Sardinha. Tá? É... Amfíbios. Sapo. Rã. Perereca. Certo? É... Esses são exemplos clássicos. A gente conhece. Répteis. Jacaré. Cobra. São répteis. Tá? Aves. Todo tipo de passarinho, gente. Todo tipo de passarinho. Eu não conheço muito passarinho, não. Eu confesso. Eu não conheço muito nome de passarinho, não. É... Conheço aves geral como característica. É mais... Arara. Enfim. Não conheço muito nome de passarinho. Sou muito... Extremamente ruim com isso. Mas as aves que vocês possivelmente conhecem. É... Que já foi no zoológico de dois irmãos. Enfim. Gostaram naquela parte de pássaros. É... Tem lá. Muitos tipos de pássaros e... Todos são aves. E por fim. Mamíferos. Tá? Aí a gente inclui o ser humano. E outros mamíferos também. Tá? Cachorro. Enfim. A lista é enorme. Tá? Macacos. Não tá aí na imagem. É... A gente vai tratar grupo por grupo. A gente vai primeiro falar. Tem uma luz aqui no meu rosto. Que tá me incomodando pra cacete. Eu acho que não tá atrapalhando a aula não. Mas vamos continuar. Porque o importante é o slide. E vocês, pelo menos, me ouvirem. Os peixes. É o primeiro grupo que a gente vai tratar agora. Os peixes são... É... Os organismos a gente já apontou. Algumas vezes. A gente conhece. Normalmente marinhos. Tem de água doce também. Certo? É... E o... Basicamente do mar. Muitos deles marinhos. A gente pensa aí no tubarão. No arraio. No cavalo marinho. No atum. No sardinha. Todos eles aí são peixes. Tá? Embora não pareça. A gente também associa peixe com peixe mesmo. Assim... Com atum. Com sardinha. Com corvina. E assim por diante. É... Não cavalo marinho. Não tubarão. Não arraia. Tá? Mas fazem parte. São peixes também. Desse grupo aí. Biológico. Tá? É... A maior classe. E número de espécies. Conhecida dos vertebrados. Então tem peixe pra dedéu. Tá? No fundo do mar. Principalmente. Tem muito peixe. Esses cardumes. Né? Que a gente costuma ver em filmes. E tudo mais. É... O tamanho é variado. Pode ir de centímetros. Até metros. Tá? E aí vai variar um pouquinho. Vocês deixam fechar essa porta aqui. E ligar a luz. Por favor. A janela também. A janela também. Não, não, não. A janela da porta. Valeu. Agora. Tá melhor. Tô cego não. Pois bem. Esses são os organismos. Tá? Que a gente vai tratar agora. Os peixes. Sistema de gestório desses organismos. É completo. Anos. Boca e anos. Agora observe. Esse anos aqui. Esse anos é... Um dos peixes cartilaginosos. Vejam. Dentro dos peixes. A gente vai ter os peixes de cartilagem. E os peixes ósseos. Ósseos. Tá? Cartilagem. Ele vai ter boca e colarca. E os ósseos vai ter boca e anos. Tá? É assim que funciona. Boca e colarca. Boca e anos. É você falando. Professor. Qual é a diferença entre uma colarca e um anos? Pelo amor de Deus. Porque pra mim é a mesma coisa. Não é onde sai. É. Perdão. É. Sabe qual é a diferença? A colarca. Além de eliminar as fezes do organismo. É o final do sistema gestório. É o que? É um anos. É o final do sistema gestório. Eu tenho a boca. E aí vai variar a parte interna. Dependendo do organismo. É. Eu vou ter... Posso ter papo. Estômago. Intestino. E aí assim vai. E anos. É o final do sistema gestório. Tá? E colarca também o final do sistema gestório. Mas a diferença é que a colarca, ela é o final do sistema digestório e o sistema excretor. Qual é o nosso sistema excretor? Nossa. O problema é que a gente faz xixi. Então a gente tem um sistema digestório completo. Então a gente tem um sistema discreta. Que é todo o sistema renal e tudo mais. E sai o xixi. E a gente libera a nossa excreta no xixi. Tá? Além do ânus. A gente tem o sistema excretor. Que é a parte do sistema digestório. Tá? O ânus faz parte do sistema digestório. Como final. Porção final dele. E o sistema excretor. Ele faz... O rins. O ureté. O pênis. A vagina. E assim por diante. Tá? Por onde vai sair a excreta. Faz parte ali. O pênis não especificamente. Mas todo o sistema interno. É que faz parte do sistema excretor. Tá? Muita gente bota o pênis. A vagina na parte do sistema reprodutor. É... E pronto. Está o xixi. A cloaca. É o local onde sai. É onde desemboca. Onde sai. Tanto o resultado. Tanto do sistema digestório. Quanto excretor. Sai por ali. A gente tem um sistema reprodutor ali. Relacionado ao sistema excretor. Que dá... Faz a urina. E não sai junto com o cocô. Já nos peixes não. Cartelaginosos. Pronto. Sai o cocô. Sai diretas do xixi. Que deveria sair para o xixi. Tá? Tudo bem. Ficou claro isso? Tudo bem, gente. Alguma dúvida? É um somzinho que me atrapalhou aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Então, eu vou prosseguir. Qualquer coisa. Eu volto. Sistema circulatório. Sistema circulatório é um sistema fechado. Eu já comentei isso com vocês. É um sistema circulatório fechado. É que é todo dentro e veia. É de tubulação. Veia e artéria. Tá? Não ocorre... Sai por uma veia e depois abre para o corpo do organismo. Não. Tá? É tudo dentro ali de veias e artérias. É fechado. Tá? O coração tem duas cavidades. Um átrio e um ventrículo. Lembra que a gente tem quatro cavidades. Dois átrios e dois ventrículos. Talvez vocês escutem aqui um barulhinho aí no fundo. Mas é porque, como eu já disse a vocês outras vezes. Aqui é casa do professor. Então, me mandando uma aula de um canto, dando uma aula de outro. E assim vai. Tá? Vocês talvez escutem um barulhinho aí, mas faz parte. Tá? Bora lá. Sistema circulatório fechado. Um átrio e um ventrículo. A gente tem dois átrios e dois ventrículos. Um espetimátrio e um ventrículo. Tá? Nesse órgão, o meia dor, passa somente sangue venoso. Observe. Esse basicamente se chama circulatório. Onde eu tenho a parte de aorto, veias aqui, arteriais. E aqui a gente chamaria teoricamente de veia. Tá? Então, sangue venoso. Passar uma vez. E essa estrutura é mais ou menos do coração. Uma artéria. Ou, perdão. Um átrio e um ventrículo. Tá? É um coração. Com uma cavidade. Aliás, duas cavidades. Um átrio e um ventrículo. Em vez de quatro, como a gente tem. O sangue simplesmente passa por aqui. Passa do átrio para o ventrículo. E sai. Vai. Se suja de novo. Se distribui pelo corpo todo. Vem. Passa. Ocorre aí uma troca gasosa. Nos locais que é devido nas branquias. Passa pelo coração de novo. Não é que o coração faça troca gasosa. É nas branquias. E ocorre a troca gasosa. Então, vem das branquias. Passa pelo coração. Vai para outra região de branquia. Volta pela horta. E assim vai. Vocês percebem? Ele não tem quatro cavidades. Não passa duas vezes pelo coração como o nosso passa. Aí, só passa uma vez. Passa pelo átrio. Passa pelo ventrículo. Faz a troca gasosa nos branquias. Vai para o corpo. A troca gasosa. Vai. Passa pelo... A o... Como é que eu posso dizer? A troca gasosa novamente nas branquias. E volta para o coração. E assim por diante. Tá? Então, essa troca gasosa é constante. E não é no coração. É nas branquias. Como eu já apontei para vocês. Tá? Aí, a partir de agora. Eu vou pontuar aqui. Algumas características. E são... Peculiares dos peixes, tá? Peixes são bem diversos. Aí, a gente não trata de tudo. Mas a gente vai pegar algumas características. E são comuns. Uma primeira... E são bem peculiares, inclusive. Comuns e peculiares. Mucos. Tá? Muitos peixes secretam mucos. Como forma de evadir da pesa para facilitar o nado. E uma série de motivos. Tá? E uma delas é esse peixe aqui. Esse peixe papagaio. Quase que não sai. Me perdoem. Esse peixe papagaio. Ele secreta. Vocês estão vendo essa membrana aqui ao redor dele. Tudo isso é mucos. Ele secreta muito mucos. E isso é... Por alguns motivos. Primeiro, ele secreta isso quando ele vai dormir. Tá indo pra dormir. Tá indo dormir. Por quê? Porque cria uma bolha ao redor dele. E impede que predadores o cassem enquanto ele está dormindo. Então, ele tem uma bolha ali o protegendo. Pra evitar que ele seja predado enquanto está dormindo. Tá? Tudo bem? Outros motivos. E se dizem que eles têm alguns parasitas. Os cientistas apontam que eles têm alguns... Eles possuem alguns parasitas. Que sugam muito o sangue deles. Se eles não tivessem. Se eles não botarem esse mucos enquanto estão dormindo. Esse peixe pode sugar por parte dele. Ele fica... Um problema, né? Sem sangue no seu corpo pra circular e tudo mais. Então, ele cria esse mucos ao redor. Pra evitar que esses parasitas... Tipo um carrapato. Uma espécie de carrapato do peixe. É... Abita nele. Tá? E sugam. Ele vem a morrer. Por causa disso, ele vem a perder bom contato de sangue. Tá? Protege ele de patógenos. Além disso, nadadeira. Isso aí a gente já conhece, né? Mantém o equilíbrio. Ajuda na mudança de direção. Claro. O fato de ele estar na nadadeira e tal. Ajuda a orientar pra onde ele está indo. Pra onde ele está nadando. Tá? E uma das nadadeiras ajuda na propulsão. Como é o caso da cauda. A cauda é uma nadadeira. Mas só aqui na parte posterior. Tá? Certo? Então, tem esses azuis aqui que são pares. Não. Perdão. Ímpares. E essa aqui. Aliás. Essas de baixo azul são pares. E essas em vermelho são ímpares. Exatamente. É um número de um. Tá? Um em cima. Um na porção posterior. E esse aqui na porção inferior posterior, né? Esse aqui é um número de par. Tá? Então. Mucos, nadadeiras. São características aí que esses animais podem possuir. Uma outra característica. E só espécies ósseis possuem. É só peixe ósseo. Tá vendo? Possui. É uma bexiga natatória. O que é uma bexiga natatória, professor? Bexiga natatória nada mais é do que um órgão que esses peixes possuem. Que auxiliam. E é esse órgão que permite que esse... Haja a inflação. Eu não sei se é inflação ou expressão. Mas eles se inflem. E permita com que ele nade. Ou se aprofunde mais. Suba. E assim por diante. Quando um peixe morre. Vocês já devem ter visto. Ele vai e boia. Porque ele não tem mais esse controle. Tá? Não é nada intrínseco. O peixe faz com que ele nade. Ele tem um órgão que ajuda aí nesse... Através do armazenamento de ar. Ou enfim. Todo um processo metabólico. Complexo. Que auxilia nesse processo de... Fazer com que ele consiga adentrar mais no fundo do oceano. Ou ir pra cima do mar. Tá? Tudo bem. Peixes ósseos. Tá? Outra característica que a gente já tocou. Já falou. São as de branquias. Tá? Brânquias. Nada mais é estrutura que normalmente está na porção na lateral do organismo. E tem formato de lâmina. Que é ricamente vascularizado. Porque lá que ocorre a troca gasosa. E... O fluxo da água é basicamente boca branca e fendas branquiais. Tá? Ele... A água entra pela boca. Passa pelas branquias. Passa pelas fendas branquiais. E sai pela parte posterior. Fendas branquiais é essa abertura. Tá? Então quem abriu um peixe. Já. Ou quem já tratou um peixe em casa. Ele está falando de fendas branquiais. Essa abertura aqui ó. Esse em rosinha ou em vermelho. Eu não sei como vocês estão vendo. São as branquias. E a fenda branquial é essa cavidade aqui. Né? Que é meio que interna do organismo. É faz parte do organismo ali. Mas é... Dá para o desemboca na área externa. Tá? Então fenda branquiais. Boca. Branquias. Fenda branquiais. É peixe. A gente conhece. Todo mundo já viu um peixe. Já tratou. Já meu uma cabeça de peixe. Já meu pirão de cabeça de peixe. Já deve ter visto aí. Branquias e tudo mais. Ah! Essa fenda branquial. Tá? Além disso. Os peixes possuem uma linha lateral. O que é uma linha lateral? É uma estrutura que foi como se fosse uma linha mesmo. Aqui é visível. Essa linha lateral. Que permite que com o... Aí o peixe está lá nadando. Vem uma onda e bate. Avisa esse peixe. Ele tem sensores. Quimiosensores. Ou mecânicosensores. Que está vindo um movimento aí. Pode ser um predador. Então não dá para ele fugir. Então se você tiver um peixe. Você chegar assim. E bater água. Bater na água. E a água bater nele. Ele vai perceber. Eita. Está vindo um predador. Ele foge. Tá? Não é fácil pegar um peixe. Porque ele tem uma linha lateral. Com agentes mecânicos. E químicos também. Sempre relacionado a químicos. Que aciona. O sistema nervoso. É um nervo. Que faz com que esse peixe perceba. Eita. Tem alguém aqui me seguindo. Vamos embora. Vou pegar meu bico. E ele vai. Em linha lateral. É um órgão sensorial. Tá? Tudo bem? Tudo certo pessoal? Até agora. Ninguém me deu dúvida. Gente. E é isso de peixes. Tá? Características básicas. E essenciais. Que vocês precisam saber. Órgão de sensibilização. De percepção. Tá? Eles também tem órgãos de. Necessários. Básicos. De circulação. Tem um coração. É átrio. Ventrículo. E tudo mais. Tá? Se chama circulatório fechado. E assim vai. E agora a gente entra nos anfíbios. Gente. Isso é interessantíssimo. Deixa eu pontuar isso aqui para vocês. O professor Matheus. Quando ele deu. Botano que é para vocês. Ele deve ter colocado isso também. Mas aqui eu reafirmo. Tá? Os anfíbios. São o que no reino vegetal. A gente chama de. São as briófitas. Porque representam. Uma transição. Do vegetal. Das algas ali. Para o ambiente terrestre. Lá. As. Biófitas. Representa aí uma transiçãozinha de leve. Não totalmente dentro da água. Mas aí depende ainda. Tá? Os anfíbios não. Os anfíbios não. Tá? É. Os anfíbios. Eles. É. Eu posso dizer. Aliás. É muito parecido na verdade. Deixa eu me corrigir. Que é muito parecido. Porque. Eles. Apesar de estarem no ambiente terrestre. E eles estão. Aí como esse organismo. Vocês estão vendo aí. Que eles. Esse sapinho. Na verdade. Está olhando para vocês. Eles estão no ambiente terrestre. Mas. Eles ainda. Eles ainda tem uma alta dependência. Da. Do ambiente aquático. Tá? Então. Sempre que você for ver um sapo. Ele vai estar aí. Associado. A um. É. A um ambiente aquático. E assim por diante. Tá? Eles estão sempre molhadinhos. Por quê? Porque eles representam. Essa transição. Essa saída dos animais. Do ambiente aquático. Para o ambiente terrestre. Lembra? A gente falou da acívia. Da. Dos anfíbios. Todos no ambiente aquático. E aqui. Esses animais. Já estão. Criando um pouco mais. De independência. Da água. Tá? Tudo bem? Bora lá. Já apresentam. Os mais conhecidos. De sapos. Rãs. Pererecas. Muitos deles. A gente conhece. Tá? Faz parte do nosso dia a dia. Ou não. Né? Mas. Com certeza. Já deve ter visto. Um bicho enorme. É. Algum. Alguém já deve ter corrido. O medo dele. E tudo mais. As meninas. Normalmente. Que tem medo. Receio. Do sapo. E tal. Mede para correr. É. Tem pele úmida. Como eu falei para vocês. Ainda fazem parte da transição. Mas. Estão em transição. É. É. Tem pele de úmida. Permeável. É por ali que eles respiram. Sapos respiram pela pele. Eles estão ali na água. Já chamam para isso. As troca gasosas. Se dá por lá. Tudo bem. Certo? É lá que se dá a troca gasosa. Certo? Essa pele de úmida facilita isso. Apesar dos sapos. Eles terem uma pele mais grossinha. Mas é por aí também que eles respiram. Tá? Muitos deles tem glândulas importantes. E glândulas essas. Então. Produzem. Liberam toxinas. E quando algum animal. Ele está lá. O sapo de boa. O sapo está de boa na lagoa. E vem algum animal lá. E tenta. Pregar. Morder. E tal. Libera essa secção. Secreção. Essas toxinas. Tá? Essas glândulas são extremamente importantes. Para que ele. Se perpetue. Se perpetue na natureza. Onde ele está. Tudo bem? Certo? E como eu disse a vocês. São os primeiros vertebrados. A ocupar algum tipo de ambiente terrestre. Antes a gente tinha os peixes. Que são integralmente do mar. Como a gente viu. Tá? Nenhuma dúvida meu povo. Estou aqui de olho em vocês. Nenhuma dúvida. Até agora. Então bora lá. Agora a gente vai entrar. É... Nos grupos dos anfíbios. Tem três grupos aí em anfíbios. São esses três. Eu vou ele tratar. A Nura. Esse a gente vai ver agora. É o maior deles. Inclusive esse organismozinho aí que está olhando para vocês. Essa perereca é uma Nura. Inclusive a gente vai ver como distribuir uma perereca. Um sapo e assim por diante. Tá? Bora lá. A Nura. A. O prefixo A. De sem. Ausência. E está relacionado a esse Nura aí de cauda. Então são organismos que não tem cauda. É o grupo dos anfíbios que não tem cauda. Quando a gente observa um sapo. Cadê a cauda dele aqui? Não tem. Cadê a cauda desse organismo aqui? Não tem. Tá? Certo? É o grupo bem mais sucedido em termos de número. Em termos de ambiente que eles estabelecem. Tá? E o motivo. Isso é a ponta aí do sucesso. Não é muito preciso. Mas isso é a ponta do sucesso. É o modo de locomoção deles. Esses bichos conseguem saltar e tudo mais. Então eles conseguem sobreviver. E voltar com a certa facilidade. Tá? Então eles conseguem se afastar um pouquinho. De locais que tem água. Mas eles voltam logo. É claro. Eles dependem da água. Não tem espécie marinha. São mãe de água doce terrestre. Associada aí à terra. E na água. Tudo bem? E eles têm outra característica. Todo mundo já ouviu também. Uma capacidade. Que esses organismo têm capacidade de vocalização. Que essa capacidade de vocalização. É emitir um som. De alguma forma. No meio lá do mar. Todo mundo ouviu. E foi para o interior. Foi de casa de praia talvez. Mas foi para casa mais do interior assim. Deve ter ouvido à noite. Ele tem um bocado de sapo. Vocalizando. Ou um grilho. Pode ser também. Mas pode ser. Na maioria das vezes é sapo. Ele tem um potencial de vocalização muito grande. Que emite som. Principalmente na época reprodutiva. Para atrair a fêmea. Tá? Então as fêmeas são atraídas. Pela capacidade de vocalização. Do macho. Tudo bem? E também marcar seu território. É sendo isso. Isso é essencial. Para dizer. Olha. Isso aqui é meu. Esse espaço é meu. Não tomem conta. Porque é meu. Já tem gente tomando conta aqui. Tá? É basicamente isso aí. Que esses organismos fazem. Essa capacidade de vocalização. E aí eu queria distinguir para vocês a diferença. Ou da diferença. Entre. Distinguiu a diferença. Foi ótimo. Da diferença entre sapos. Rãs e pererecas. Tá? Sapo. É um organismo. Esse primeiro exemplo aqui. Um organismo de pele mais grossa. Dura. Muitas vezes. Teve arruga. Tá? Esses organismos. Boa parte deles. Tem uma glândula paratoide. Tá? Não é paratoide. É uma glândula de veneno. Tá? E se alguém espremer isso aqui. Sai veneno. Então dá gosto ruim na boca. Pode até matar. Dependendo do organismo. E é um mecanismo de defesa desses sapos. Tá? Então tem um couro mais duro. Todos eles. Observem. Todos tem um olhão. Um olho bem desenvolvido. E sapos. Os anuros tem uns olhos bem desenvolvidos. Né? Então tem a glândula aqui. De. Glândula de toxina. De liberar veneno e tal. E outra característica importante. É que as partas posteriores. São menores que as anteriores. Nos sapos. As partas posteriores. São menores que as anteriores. Deixa eu voltar essa foto aqui. Ó. Então as partas. Esse sapo aqui. Não parece. Ser um sapo não. Esse aqui não é um sapo não. Esse aqui é um arranjo. Tá? Não tem foto de sapo aqui. Só tem essa. Mas não tem a parte posterior. Tá? É. Pois bem. Os sapos no geral. Tem uma. Tem uma. A pele mais dura. Enverrugada. Tem essa glândula. A paratóide. Eles tem olho grande. Isso aí todos tem em comum. Tá? E a parta posterior. É menor que a anterior. Tá? Mais curta. E o que que isso faz professor? Faz com que ele não consiga dar um salto tão grande. Dar salto dá. Sapo dá. Mas não é tão grande quanto os rãs e a perereca. Então. Rã e perereca. Tem uma parte posterior. Olha o tamanho da bicha. Olha a canelinha da bichinha. Grande que só. O fiapinho que ela tem. Então. A rã e a perereca. Também. Tem essa característica em comum. E tem a porção posterior. Grande. Permitindo que ela dê saltos grandes. Tá? Tem a pele lisa. Diferente do outro. Perdão gente. Uma pele lisa. E brilhante. Diferente do outro. É grossa. É enrugada. Tá? E a parte de toxina não é na frente. Como os sapos. É nas costas. Na porção posterior. Tá? A perereca. Vive. Tem hábito. Há hábito arborícola. Ou seja. Vive muito em árvore. E além disso. Como vocês podem observar aqui. Os dedinhos deles. São em forma de disco. Para ele se pregar. Nesses locais. Nesses árvorezinhos. Eles forem. Tá? Então tem a porção. Tem o olho desenvolvido. Que todos tem. Tem a perninha aqui. Bem grande. Muito semelhante a rã. Tem um colorido. Chamativo. Tá? Também. Muitas vezes. Até para se camuflar. No meio do mato. Certo? E tem essas estruturas aqui. Esses dedos distais. De discos. Na verdade. Que auxiliam na fixação. Nesses locais. Onde eles vão. Tá? Eu vou acabar. Amfíbios. Porque nosso tempo. Já está acabando. Para a gente poder. Amanhã. A gente continuar. Isso aqui. Tá? O grupo de amfíbios. Ourodela. Ourodela. Tá? São esses organismos aqui. A gente não tem muitos organismos desses aqui no Brasil. Mas a gente tem aqui. O salamandra. Tritão. Esse aqui. Essa espécie aqui. Parece. É feia. Bem estranha. Né? Não é tão bonitinha não. Não é muito. Muito bom. Você olha assim. E você. Ih. Que bichinho feio. É. É. O bolitoglossa. Para. Para. Nome feio. É. O nome combina com organismo. Não é tão bonitinho não. Não é tão adorável não. Mas é da família da salamandra. Esse aqui é o único que a gente tem aqui no Brasil. É o único nosso. Na verdade. Tá? Esse é o organismo aqui. Certo? Então ele tem um corpo alongado. Lembra aqui nos anuros. Eu disse que eles são anuros. Porque eles não tem cauda. Aqui eles já tem uma cauda. Uma cauda grande. Tá? Eles tem quatro patas. De tamanho praticamente. Iguais. Iguais. Tá? E a presença de cauda alongada. Como eu contei para vocês. Tudo bem? Certo? Essas são as características dessa salamandra aí. Que é o organismo mais o incito deles. Tá? O último organismo para a gente terminar. É o Gimnofiona. A Gimnofiona. Que é um grupo dos anfíbios. São esses bichos aqui. Essas cobras cegas. Tá? São organismos que não possuem patas. Diferentemente dos anuros. E dos organismos da salamandra. E dos organismos da salamandra. Por exemplo. Eles não possuem patas. Tem um corpo alongado. Cilíndrico. E de uma cauda curta. Uma região posterior curta. Certo? Vivem em ambientes aquáticos. Um enterrado. No solo. São organismos. Que é conhecido como anfisbena. Ou cobra cega. Anfisbena também é outro nome. Que eles podem ser chamados. Tá? São também anfíbios. Um dos primeiros organismos aí. Que tiveram acesso. Ao ambiente terrestre. Tá? Diferentemente dos peixes. Certo? Deixa eu ver sem dúvida. Até aqui nenhuma. Ai gente. A nossa hora já deu. E eu não vou começar. Para a gente não terminar. Os répteis. Já são 4 e 53. Os répteis. Então amanhã. Nossa aula. Que é a nossa quarta aula. Inclusive a mesma de hoje. A gente vai tratar sobre os répteis. Certo? Vai falar sobre os répteis. Aves. E mamíferos. Os três grupos. A gente não tratou hoje. E a gente encerra aí. Qual a data? Tá? Tudo bem? Alguma dúvida meu povo? Tudo certinho? Sim. Tudo bem com vocês? Então é isso pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Amanhã nós voltamos aí novamente. Para tratar dos cordados. E a gente termina. E... Acabou no irmão. Chega. Acabou no bicho. E é isso. Tchau, tchau. Até amanhã.